Que tem pedrisa, rosa, moleque das cães Piranhada 17, vou te passar a visão Piranha aqui do pega, vou te passar a visão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa buceta na minha piroca, nos menotas de copão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa buceta na piroca, nos menotas de plantão Vai jogando bucetão, vai jogando xerecão Passa buceta na minha piroca, nos menotas de copão Passa buceta na minha piroca, nos menotas de copão Mais uma vez tamo aí Não sei como chegamos aqui Mas não promete se não me compensa Não me compensa Mas... E eu tô deixando sua boca Entraçada essa nossa notinha Que putaria Vai, desconto essa raiva, raiva Semana que vem, nós liga Me xinga depois de ser linda Em nossa rotina Vem, me chama de filha da puta Me morde, me arranha, me chupa Me busca da rua, em seu lado Enquanto salva Vem, me chupa Busa Busa Vem Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti